De pé no são, descalço, eu tô aqui fazendo meu rap As novinhas se jogam, elas querem o tipo só porque ele é o cara do trap E agora mudou de trap pra funk, ele quer o tchucu só porque ele tá de Nike no pé Ele tá de Nike no pé, ele tá de R1, tá? Todos nós, todos nós tamo de Nike, todos nós tamo de Nike, todos nós tamo de Nike Ela chegou, olhou pra mim, viu que o tchucu tá assim Ela chegou, olhou pra mim, viu que o tchucu tá assim Ela chegou, olhou pra mim, viu que o tchucu tá assim Calma, bebê, olha pra mim, olha pra mim, não fica assim Calma, bebê, olha pra mim, olha pra mim, não fica assim Eu sei que eu tô fazendo meu trap aqui Novinha fica longe de mim, vamos vim Novinha, eu sou você, tô fazendo meu trap aqui Não me incomoda só porque tô fazendo meu trap aqui Eu tô de cacho, ela tá de Nike, ela tá de Adidas Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Eu tô de Nike, ela tá descalço Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Não importa isso pra mim, eu tô fazendo meu trap aqui Só porque tá mal Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Ela tá de Adidas Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Novinha, colar comigo só porque A gente tem muito dinheiro Novinha, colar com tchucu Só porque tem muito dinheiro Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Só vim acolar com ele Só porque ele tem dinheiro Não importa isso pra mim 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 Eu tô de Nike, ela tá de Adidas Ela tá de Nike, ela tá de Adidas Somos todos iguais Não se fude só por causa da lei A gente somos todos iguais Eu te avisei Ela tá de Nike, ela tá de Adidas Todo mundo igual Ela tá de Nike, ela tá de Adidas Não importa isso pra mim Eu já te falei Ela tá de Nike, eu tô de Adidas Ela tá de Nike, eu tô de Adidas Ela tá de Nike, eu tô de Adidas Ela tá de Nike, caralho Eu tô de Adidas Não importa isso pra mim Não importa isso pra mim Não importa isso pra mim